Gente, a minha doença atirou, eu não sei o que tá acontecendo, eu quebrei meu celular, tô desesperado, por favor, alguém me ajuda, eu preciso ir embora daqui, ele atirou nele mesmo, não tô conseguindo receber notícia porque eu quebrei meu celular, gente, por favor, tô muito preocupada, ele tá muito mal, eu não sei se ele tá vivo, meu Deus, por favor, tomara que ele esteja vivo, gente, eu tô muito mal, preciso ir embora daqui de Fortaleza agora, meu Deus do céu, gente, é verdade, eu não tô brincando, eu não tô brincando, eu só preciso ir embora, por favor, eu preciso muito pra salvar, eu preciso muito pra salvar, eu tô muito mal, por favor, alguém me ajuda em passar a salvar. O celular conhecido como Rodrigo Amendoim morreu neste sábado, segundo o amigo e também influenciador Cristian Bell, Rodrigo teria dado um tiro nele mesmo e dentro do apartamento onde ele morava em Lauro de Freitas, na Bahia. Bell revelou nos stories que o amigo estava muito mal. É verdade, eu não estou brincando, preciso muito voltar pra Salvador, estou muito mal, por favor, alguém me ajuda a ir até Salvador, disse Cristian chorando no Instagram. Rodrigo Amendoim tinha 1,4 milhão de seguidores no Instagram, ainda não se sabe quais motivos motivaram a decisão do jovem.